Patani. Patani é a capital da província de Patani, ao sul da Tailândia, na costa leste da península da Malásia. A população da cidade é de um pouco mais de 40 mil habitantes, sendo a maior parte malaio-muçulmana. A província de Patani foi uma das primeiras regiões do sudeste da Ásia a adotar o islamismo, a partir do século XIV. Os malaios patanis, descendentes de muçulmanos que habitam predominantemente as províncias do sul da Tailândia, Naratiwat, Yala e Patani, formam uma comunidade étnica de muçulmanos devotos. Devido a sua dedicação à fé islâmica, os patanis possuem uma identidade distinta na Tailândia. Mesmo assim, o governo tailandês não os considera uma minoria étnica, mas cidadãos que, da mesma forma que tailandeses budistas ou seguidores de outras religiões e seitas, têm o direito, reconhecido, de exercer sua liberdade de expressão religiosa. A população conjunta das três províncias é de cerca de 1,5 milhão de muçulmanos contra 500 a 600 mil budistas e apenas 10 mil cristãos. De acordo com o site da organização Thai Church, não há nenhuma igreja ali. Essas três províncias, originalmente, pertenciam à Malásia e eram habitadas pela etnia Malayopatani, mas o território foi conquistado pelo reino de Siam, Tailândia, um país de maioria budista, em 1785 e anexado ao território tailandês de forma definitiva em 1909. Desde então, começaram os conflitos separatistas. A violência alcançou tal nível que, em 2004, o governo tailandês impôs lei marcial nas três províncias. Até janeiro de 2019, aproximadamente 7 mil pessoas haviam sido mortas e pelo menos 12 mil feridas nas insurgências da região. Ataques à bomba, decapitações e outras ações violentas contra monges, professores e membros do governo no sul da Tailândia têm sido atribuídos a grupos separatistas, com a participação de indivíduos e membros de conhecidas organizações terroristas internacionais como Al-Qaeda, Hezbollah e, mais recentemente, o Estado Islâmico. A verdade, porém, é que as pessoas comuns desejam paz para viver uma vida normal. Oremos. Ore pelos malaios patanis no sul da Tailândia, que não têm esperança de vida eterna como cidadãos do reino. Peça ao Senhor que tenha misericórdia das famílias enlutadas por todo esse tempo de conflitos e que o amor de Cristo seja revelado ao restante do povo de Naratiwate, Patani e Yala. Clame pelos poucos cristãos que há em Patani, que eles experimentem livramento dos ataques terroristas, mas também que tenham ousadia para anunciar o Evangelho aos malaios patanis. Clame para que o Senhor envie obreiros para anunciar as boas novas de Jesus Cristo em Patani, que movimentos de discípulos se levantem e muitos sejam levados à luz. Interceda para que 10% dos muçulmanos de Patani conheçam e sigam Jesus até 2030.